Nesse momento é difícil até falar. Depois de um jogo desse que aconteceu dentro de casa, com a derrota, acho que ninguém esperava. E uma situação de um jogo que a gente vinha de São Paulo, que conseguimos o ponto fora de casa, acho que todo mundo esperava uma vitória do Chapecoense. E não conseguimos. Eu acho que nesse momento o grupo tem que se fechar o máximo, trabalhar, porque só assim a gente vai sair dessa. Eu acho que ninguém quiser perder a jogar bola. O Chapecoense fez um primeiro turno excelente, todo mundo falou. Então são coisas do futebol. A nossa bola agora está batendo na trave e está saindo. Tivemos chance e não conseguimos. Então a gente tem que trabalhar o próximo jogo, aperfeiçoar o máximo para a gente fazer o gol e buscar a vitória, que só isso agora vai nos tirar dessa situação. Eu acho que o professor Guto pediu para a gente. Conseguimos fazer o máximo. Eu acho que tivemos alguma infelicidade na bola parada. Mas isso aconteceu e o grupo todo errou. Não foi só um jogador, mas a gente tem que jogar a culpa só no Rafa, que eu acho que a culpa não foi dele. Ele tentou tirar a bola. Se ele tira a bola, todo mundo ia falar. Como bateu e entrou, estão culpando ele. Mas eu acho que ele não é o culpado. Acho que a culpa é do grupo todo. Nesse momento, acho que o grupo tem que se fechar. E eu acho que o grupo todo tem que pegar a culpa. E todo mundo trabalhar. Porque quando sair dessa, vai sair o grupo todo. Então acho que isso é o mais importante. E o professor Guto passou para a gente e procurou fazer de campo. Que eram as ultrapassadas do lateral, jogaram pelas beiradas. E conseguimos fazer algumas jogadas que não conseguiam nos competizar em gol. Então a gente tem que procurar trabalhar isso o máximo agora, na semana, que vamos ter. Para a gente, no jogo já contra o esporte, tentar fazer a vitória, que é o mais importante para a gente para sair dessa situação.